Meus amigos, hoje é o dia que eu vou passar mais vergonha na minha vida, rapaziada. Eu fui gravar um vídeo, mano, espionando minha ex-namorada na casa das sete mulheres. E, velho, assim que eu consegui entrar dentro de casa, porque eu dei uma volta na varanda lá fora, ela não tava. Aí eu consegui entrar pela janela do quarto dela e eu derrubei o drone lá dentro. E agora é o resgate do meu drone na casa da minha ex. Misericórdia, eu não sei nem o que falar. De verdade, mano, eu tô pensando, eu tô com vergonha, eu tô com medo. Ó, você que não assistiu esse vídeo, assiste ele por inteiro, mano, vale muito a pena, você vai entender tudo desse vídeo aqui. E você que só quer saber um trechinho, senhor, coloca aí a parte que eu derrubei o drone, mano. Cadê, cadê, cadê? Mano, como que eu vou pra frente? Mano, eu tô com medo. Ah, ela tá ali! Ah, ela tá aí! Ah, ela tá gravando TikTok, velho! Mano, olha lá, olha aqui, velho! Eu vou em cima delas, 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 viado! Você vai bater, você vai bater, você vai bater! Não, 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 não! Ah, você bateu, viado! Você bateu, fodeu! Fodeu, e agora? E agora? Mano, vocês viram? Eu fui indo atrás dela com o drone assim, viado? Ela saiu correndo, eu, blau, no drone. Bati na parede, viado. Eu não sei nem se tá funcionando o meu drone. Tem que dar zero pra você. Mano, coronado céu, você vai lá comigo. Que vergonheira. Não, eu vou, mas eu vou com a cara vermelha de vergonha, mano. Não, e eu? Como que vai falar que você tava espionando a menina, viado? Como que você vai explicar? Tá louco? Eu tava tendo uma lelidinha. Mas, uma semana você encontrou a menina de volta, tá espionando ela, não tem problema. Eu tava vendo se tinha alguém lá. Tinha alguém lá. Eu vou ver que tava a cara lá. Ainda bem. É, rapaziada, vou lá, mano. Vou pegar o drone, e seja o que Deus quiser, meu Deus. Se o carro já tá funcionado, vou lá na casa das meninas. Vamos lá, coronado? Vou lá, vamos lá. Vamos, mano. Chegamos, rapaziada. Nossa, vai bater assim. Você tá chamando ela desse jeito. Que vergonheira. Tá louco, viado? Você tá me contando a cara. Agora você vai ter que falar, filho. Já era. Ninguém mandou você derrubar o drone. Nath. Toca interfone, grita, bate palma. Tem uma câmera aqui. Tem uma câmera? Você tá me vendo? Olá, safados. Safados, estão nos vendo. Vocês estão nos vendo aqui. Tô na arte. Oito pessoas ali na casa. A casa das sete mulheres. Não tem ninguém pra abrir o portal. Às vezes ela nos ouve, né? Ai, abriu. Ai, eu achei que tá com... Tô, vim pegar. Oi. Era ele. Cuidado com o drone, cuidado. A gente entrou no pânico. Cuidado. Cuidado, ele bateu na parede. Ah, quebrou o drone, velho. Quebrou uma tampinha aí. O que você tava fazendo? Não, a arte do drone aqui na minha casa. Eu tava fazendo o que a Dara falou. Me espionando? Por que você fez isso? Não é, não é. Não foi porque eu tava espionando você assim. Ixi. É que eu tava espionando... Os arredondos. É, eu tava fazendo um dedo. É, eu tava fazendo um dedo assim, ó. Eu tava treinando a dar de drone. Aqui na frente da casa. Foi sem querer. Nossa, eu passei no cantinho da janela assim, ó. Eu quase fiz assim, ó. Você entrou certinho, né? Aham. A gente tava gravando um story. Na hora, tipo, tipo assim, ó. Você tava logo gravando o TikTok assim, ó. Eu deduzi, porque tinha um hang light. Aí eu até falei, ó, passei, coronaví. Aí eu fui... Mas antes... Peraí, calma. Eu tô me complicando. Tu tá mesmo. Tu tá se embaraindo tudo. Eu vou falar. Eu comecei... Eu entrei aqui na casa, assim. Pra ver o Boquinha. A Karina, pra ver se não tinha um homem aí. Aí o Boquinha... O Boquinha que pediu. É, o Boquinha pediu. Pra ver se a Karina não tinha um homem aqui. Mas entrou no meu quarto. Será? É meu, né? Tipo, o da Karina é aqui. É que eu não sabia. O drone deixava a gente confuso. Você foi em casa. Você sabia que o barulho era ali. Foi direitinho, amiga. Foi? A sacada tava aberta. Não, mas não é pra ver. Se é assim... Eu tava vendo, ó... A Tirene. A Tirene sabe que ela... Ó, viu? Tá ali com o homem. Mas é porque ele tá arrumando o quarto da Vans. Ah, entendi. Não pode ir ao meu filho. Viu? E nem drone. Nem drone. Muito menos drone. Ah, eu só me pegou o drone. Nossa, eu quero me interromper. Eu fiquei tão apavorado. Você não tá entendendo. Sabe por quê? Porque eu tava gravando um vídeo assim... Ó, eu não vou mentir. As vezes você pode assistir o vídeo também. Eu tava gravando um vídeo e espionando você, né? Que daí eu queria ver se tinha alguma coisa rara aqui. Daí... Não tinha. Daí porque eu entrei ali e ainda veio que a Dara tava com você. Porque se tivesse outra pessoa... Ué, e aí? É? Se tivesse outra pessoa... É, não... Aí eu tava vendo se tinha outra pessoa. Aí não tinha, né? Daí tá bom. Aí eu entrei. E eu tava vendo nos alrededores aqui e não tinha ninguém. Então tá tudo certo. Você só veio conferir? Eu fui ver só. Agora tchau. Eu tava vendo que a Tirena estava com o senhor tinha homem lá e não tinha. E... E eu vou contar pro Otão, que eu não tinha também. Vou contar pro Boquinha, que pediu? Não, eu vou contar também pro... Você tá bem Fifi, hein? É, né? Maria Fifi. Não, eu só tô investigando, fazendo uma investigatória. Mas agora que eu peguei o drone... Deixou a prova do crime no quarto também. É, você nem vai pegar o negócio e sair correndo. Deu ruim. Eu vou fechar aqui o dronezinho. Coitado dele, caiu. E... A pessoa é fora. Você não quer pegar pra mim? Deve tá lá. Pra mim ver se eu conserto. Aqui, rapaziada, tem uma capinha que protege a bateria, ó. Eu acho que foi por isso que parou de gravar. Ficou sem sinal, meu drone. Ele ficou tela preta. Ele bateu na porta com tudo. Ah, deve ter saído a bateria. Não, não. Bateu? Bateu na porta. Bateu, forte. A gente correu, porque tava correndo atrás da gente. Ai, nossa. Aí eu passava a porta. Aí ele fez assim. Aí o drone. Caiu. Verdade. Aí já caiu a pecinha pro lado, assim. Aí a Fernandes falou. Que isso? Tá filmando a gente? É. Cinco de nós gravando. Você vai nesse bem, assim, ó. Não, mas não tava. Tá gravando no olho, né? Ah, meu gimbal. Tipo, eu quero me explicar. Gente, ainda tentou. Não deu certo. Tá bom, então. Foi vir aqui. Deu mais pertinho. Aí eu vi pegar lá dentro. Aí eu entrei lá dentro. Aí na hora que eu vi que você tava ali, aí caiu. Não era pra ter caído. Era pra ser o plano preferido, né, Coronado? É, era. A gente era só ir olhar. A gente só ia espionar. Eu tava averiguado ainda. Deu muito ruim. As meninas contaram que elas ficaram com um taco, assim. Elas começaram a dançar, bacana. É sério? Aham. Ela pegou um bagulho gigante, assim, e quase derrubou. Porque eu desci o dano. Eu não vi. Vai lá falar que é você. Eu entrei aqui, ó. Pela porta. Você entrou por aqui? Eu entrei aqui. Mas aí ela começou a correr pra cá. Aí eu, ah, vou dar ré, vou dar ré. Aí na hora que eu dei ré, eu subi, eu vi que o sol tava aberto. Nossa. Ah, e eu fui eles? Foi por isso, então. Próximamente a gente testa tudo as portas, a cara tudo. É paralisado. Nunca mais vai conseguir. Ah, elas cobravam? Não sei, eu não parei com elas ainda. As meninas falaram que ficasse. Você arrugou a boca, já vai? Bom, rapaziada, aqui. Então, achei essa aqui, não é? Tampinha. Vamos ali na luz, ó. Tá porra. Eu tentei colocar lá, mas eu não consegui. Quebrou. Será que essa é isso? É muito levinha as coisas do drone. Nossa, quebrou o drone, velho. Quebrou? Quebrou, senão. Ai, bem feito, ó. Viu? Me espionou. Mas você passou no teste, passou no teste. Não era um teste. Não, era um teste. Você vai me espionar, então. Você passou um pouquinho. Ah, entendi. Olha, o verdadeiro é um foadônimo em mim, assim, falando desse jeito. Deu tudo certo, então. Aqui o drone está em mãos, rapaziada. Conseguimos, fizemos as coisas que a gente tinha que fazer. Vou conversar com a Tiriane e falar que era eu, porque a Tiriane ia... A Tiriane ia... A Tiriane, ela é muito brava. E ela se feria assim, não? Sei lá, ela estava apontando para o drone. Se ele, pega só um. Ó, tá vendo o que eu estou falando? Sabe o que é isso? Drone, velha da puta, caramba, derrubar o seu. Se eu for um pato, caralho. Não dá para pegar só um. Não pega só um. Não pega só um. Então é bem, elas devem ter xingado ele. Não devem ter xingado pra caramba, não é sei lá. Porque eu tentando ir atrás. Uh, pega só minha capinha e vamos embora. Vamos ver. É mesmo. Ó, gente, quero falar aqui. Ele mereceu. E aí eu era a pessoa do drone, sabe? Ah, é você. Eu era a pessoa do drone. Quase que eu dei uma pá de piscina. Eu vi, eu estava com medo mais de avanço do que da... Eu falei que era de piscina o carro? Eu estava com medo mais de avanço, batendo no meu drone e queimado, descobri que era eu. E a Nivara estava chamando a polícia, você acredita? E quem estava dançando? Eu escondia porque... Mentira, você estava dançando. Nós todas estávamos. Você estava? A gente achou que era um vizinho maníaco, espiando. Aí elas começam a dançar. A gente veio. A gente não veio. A gente pegou o pau. Não, pegou mesmo. A voz pegou aquele negócio gigante nele. Pegou ali com a gilipopsia. Você não tem vergonha de fazer isso, cara? Espiando de medo. Não, mas não era para ver vocês, assim... Era para ver eu. Era para eu ver eu. Você se explica, Leonardo. Eu estou me explicando. Eu estou me explicando. Não, sabe o que eu ia fazer? E se nós está pelada? Não, sabe o que eu ia fazer? Eu estava vendo se tinha um homem aqui, porque o Boquinha e o Elton me pagou para estar aqui hoje, para falar. E o Moça também. E o James também. O James falou assim, olha... O Elton falou isso? O James é muito bravo. O James falou assim, o James falou, ele falou bem assim, eu não vou deixar seu vídeo se você não espiar a Nicole e o Elton meia. Está demitido. O Boquinha falou. O Boquinha falou quando eu subiu o drone aqui na casa para ver se não tinha um homem aqui. Eu fui para o Lucio. Ele não ia fazer isso. Não, ele voltou. O Elton... Quebrou você no meio. O Elton não falou. A sorte que você lembra aqui, a gente não tinha o Marsoft aqui hoje. Nossa, mas vida. A gente tinha mandado o drone. Vamos mandar um drone lá na casa. Mas nem se exisou, amiga. Quebrou lá dentro do Coardanat. Quebrou um drone. Quebrou o Coardanat. Quebrou o que? Porque ele foi espiar agora na neta. Isso, ela está pelada, cara. Ai, meu Deus. Opa. E eu fui cortar a arginha. Escapou? Olha, eu também não. Mas eu só queria falar que... Eu só queria falar que ele era eu, então não era ninguém. Aí eu estou... Ué, você não é ninguém que... Você não é ninguém. Você veio buscar. Você veio buscar. Você veio buscar, porque eu estava perdoando o drone. Eu deveria ter jogado fora, Irene. Não, eu pensei que você tinha quebrado, mas ainda bem que você nem sabia. Eu também ia quebrar, quebrou, quebrou. Se eu soubesse que caiu, eu ia gravar pra mim. Sai fora. Ó, vou dar o golpe. É, eu ia dar o golpe. Tomara que meu gimbal esteja bonitinho. Estou precisando de um para filmar o de moto. E eu passo. Ó, dá pra ver o drone, meninas. Todo mundo abaixando a calça. E ó. Mostrando a cabeça. Vamos ver. Baixou o meio de drone aqui, então. Gente, velho, eu estou indo. Obrigado. Até quero ver. Tchau. Pegue seu... Tchau, gente. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Que vergonheira da pega, viado. Estava todo mundo ali, mano. Nossa senhora. Não sei. Meu Deus, abre aqui. Na benção do Senhor, vai abrir esse portão. Vai abrir esse Senhor, meu Deus. Vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Com todas as forças, vai abrindo. Para não sair aqui, meu Deus do céu. Abre, abre, abre. Pode que clica. Foge. Tchau, 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 tchau.